Sim, eu quero ficar no estrangeiro, é muito difícil eu voltar a Portugal neste momento. Adorei, amei a minha passagem pela Braga, tenho contrato com o Porto, agora vamos ver o que é que o futuro me vai reservar, mas estou muito focado em estar nas férias com os meus amigos, estou muito tranquilo, já tive anos com mais ânsia, por isso agora é mais do mesmo. A experiência não vem só dentro de campo, vem também fora, não é, lidar com estas situações? Sim, quando é mais fácil lidarmos com as situações fora, depois fica mais fácil lidar com as situações dentro do campo, por isso são mais um ano.